Olá, quinto ano, tudo bem? Como vocês estão? Então, essa semana nós vamos ter nossas aulinhas em casa. Tem dias que a tia vai fazer midi, tem dias que vai por aula, vídeo, né? E é a semana da gente ficar em casa, nos cuidar e nos proteger, ok? Então, vamos lá para a nossa primeira aulinha de hoje. Cada dia que vocês vão ter tarefas para fazer, quando a tia dá, vocês façam a tarefa e já enviem a foto em seguida, ok? Não deixem para acumular muito. Então, vamos lá. Escrita, registro e expressão no conhecimento humano. Qual é essa nossa página? Página 19 de História. Neste capítulo, nós vamos estudar escritas antigas, onde surgiram e em que situações eram usadas. Também vamos estudar os povos do passado, que utilizavam esses registros escritos e as tecnologias criadas para produzir os tais registros. Nós vamos começar a estudar a escrita, porque até então, nós só estudamos que os povos, as primeiras comunidades, era tudo através da oralidade, né? Através da conversa, das músicas, das danças, né? Então, era tudo através da oralidade. Observem essa imagem, que algo já diferencia da oralidade. O que que apareceu? Olhem a menininha mostrando lá na lupa. Então, aqui já apareceu um livro, algo registrado, né? A escrita, né? A presença da escrita. Agora, quais seriam os materiais usados para confeccionar esse objeto representado? Então, eram pergaminhos, penas, tintas coloridas, né? Esse objeto parece ser atual ou seria do passado? Então, esse objeto retratado, ele é um dos volumes da Bíblia de Borso Deste, produzida em 1455 e 1461. Então, ele é um material do passado. Você conhece o estilo de letra registrado? Observem ali na lupa. Vocês reconhecem essas letrinhas? E qual o idioma será? Então, essa letra, provavelmente, vocês não conhecem. Foi escrito em latim, né? Então, há muito tempo, nas escolas, ainda se estudava o latim, que deu a origem a várias línguas, a vários tipos de escrita. Então, o português, o francês, o italiano e o espanhol, eles são algumas das línguas que se originaram do latim. E o latim era a principal língua na Roma Antiga. E essa língua, ela se espalhou pela Europa, pelo norte da África e pela Ásia. Então, daí surgiram muitas outras línguas com a mistura do latim com outros dialetos, né? De outros povos. E as línguas mais antigas, elas são como os troncos de árvores, que elas crescem com o passar do tempo, e no tronco delas, nascem outros galhos que seriam novas línguas. E que elementos podem ser observados nos detalhes ilustrados? Então, possivelmente, trata-se da criação do mundo, narrada no livro de Gênesis, né? Então, agora, nós vamos iniciar o nosso capítulo, né? Sobre a tradição, as diferenças entre a tradição oral e a tradição escrita. E vocês, sabem como que a escrita nasceu? Para alguns, a escrita nasceu entre os agricultores. Para outros, ela é, ao contrário, um fenômeno urbano. Mas não importa muito que o princípio da escrita tenha sido nascido na Suméria ou na China, nas comunidades de agricultores ou de comerciantes. Mas não importa o lugar e o nascimento da escrita. Por que ela foi inventada? Por necessidades práticas, fazer contas, redigir contratos e leis. Por necessidades literárias, numerosas sociedades tiveram durante muito tempo somente uma escrita limitada a esses domínios e o uso da linguagem oral. Por conta dessa origem, mas também por conta da evolução da sociedade, a escrita foi inicialmente propriedade das classes sociais que estavam no poder. Quer dizer que a escrita nasceu de uma necessidade do poder, quer ele seja religioso ou feudal, e se difundiu muito lentamente para o conjunto da população. Então, se precisava da escrita para ter algo registrado, redigir contratos, fazer documentos, era muito necessário a escrita. No nosso dia a dia, nós podemos observar a escrita registrada de diferentes maneiras, em propagandas, embalagens de produtos, noticiários, livros, jornais, revistas, etc. Enfim, essa lista seria muito longa. E você sabe como eram as formas escritas do passado? Então, as formas de escrever no passado eram representadas por símbolos, por pictogramas, que eram desenhos, sinal de uma escrita. E geralmente era representada por um objeto ou um conceito por meio de desenhos figurativos, então era através de desenhos. Então, observem que antes do desenvolvimento da escrita, foi criada uma maneira de representar palavras usando símbolos chamados pictogramas. Observem essas imagens que representam pictogramas sumérios criados há aproximadamente 5.200 anos. Use as palavras destacadas para identificar o significado de cada pictograma representado. Então, observem a primeira imagem, né? Tem o formato de um pássaro, né? Então, se observassem essa imagem, eles estavam se referindo ao pássaro. A segunda imagem, ali nós temos um boi, a terceira, umas ondinhas, era água, ali nós temos grãos, uma cabeça e um peixe. Agora, a atividade 2 da página 20, vocês vão fazer. Use os pictogramas sumérios para formar uma frase. E vocês vão postar esta frase. E nós vamos tentar fazer a leitura da frase somente com os símbolos, tá? Será que essa frase será decifrada exatamente da maneira como você a criou? Então, essa vai ser a nossa tarefinha. Criem a sua frase e tirem fotos. E nós vamos tentar decifrar o que vocês queriam falar com os símbolos, ok? Então, utilizem desses pictogramas aqui, desses símbolos, né? Chamados pictogramas para criar a frase. Beijos, boa tarefinha e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.